Então, é... Boa noite. Boa noite. Não, porque depois da meia-noite é bom dia. Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre buguei. Eu vou na farmácia depois da meia-noite e falo bom dia pra mim. Bom dia, bom dia. Eu chego aqui do loop e passo na farmácia. Olha a lua ali, velho, tá escuro. Não, às vezes é meia-noite e meia. Aí o cara fala, bom dia, senhor. É noite e um, bom dia. Bom dia, eu tenho que ver o sol, ué. É. A hora que dá sete horas que o sol tá raiando lá, é bom dia. Antes disso é boa noite. Que horas são agora? Agora são duas e dez da manhã. Então, pedimos desculpas por qualquer coisa, né, Silvio? Por qualquer inconveniente gerado. Pra vocês verem que não é modinha. Modinha? É tipo assim, pô, ficar três semanas pra fazer essa bosta. E aí, de repente, duas e dez, hein, da manhã. Não, é você que é o problema. Você fica quinze dias sem postar vídeo, posta vídeo de uma garrafa. É, eu sou um problema. Com a sua. Mas o pior é que, sabe o que é pior? Que o povo fala assim, é... Ah, o Dudu já postou. Tá proibido, então, de postar agora. Tá proibido. P***, Dudu. Tá f***, né? Dudu, você tá f*** com nós aí, meu irmão. Eu não posso mais falar de nada, porque ele já falou disso tudo. Não, Dudu, p***. Vamos começando, então, o que é Júnior da NET. Mais uma edição do Lucas. 158. E senhoras e senhores, que saudade de estar aqui com vocês nesse... Nesse, né? Nossa, dá um que você tira isso, pelo amor de Deus. Beija bem de onde eu tiro isso. E é porque é o Robin. Pelo amor de Deus, Robin. Nossa, eu tirei esse escudo. É Batman, né? É Batman, é Batman. É horário, é horário. E na edição de hoje, nós temos as tradicionais rapidinhas. Claro, claro. Como o principal que rolou aí na última semana, né? Que teve muita coisa nas últimas semanas que a gente não comentou aqui. Paciência, né? Paciência, já era. Já foi. Ai, eu fui com um peso na cabeça. Ah, mas já foi, né? Já foi. Vamos falar também do smartphone do criador do Google. Que Google? Criador do Android. Criador do Android. Vamos confundir as coisas. Pois é, ele apresenta um smartphone e a gente vai falar sobre ele. O que a gente acha. É, e também vamos dar alguns pitacos sobre o que eu aposto que é a próxima revolução no mercado de notebooks. Windows 10 com Snapdragon 800 e D5, cara. Uma coisa que é uma galera que já estava esperando, né? Finalmente um computador usando um Snapdragon da Qualcomm. Cara, vai ser muito legal. Isso daqui a pouco a gente conversa. E fica aqui no começo desse Lubecast o convite. Dois convites, aliás. Três convites. Nossa senhora, deixa eu abrir a agenda aqui. Fala aí. Primeiro convite. WWDC. Estamos de volta agora com os vídeos no canal. A gente queria ter feito o Google I.O., os eventos da Microsoft, mas não rolou. Então a gente continua com o que é possível. Dia 5 às 14 horas, um pouquinho antes a gente entra ao vivo, cobrindo aí as... Não é mais novidades da Apple, é... Mas dizem que vai ter novidade esse ano, hein? Que vai ter caixinha de som com a Siri. Pô, a puta novidade, hein? Vai evolucionar. A Bloomberg falou, a Bloomberg falou, não sei. Então teremos sim WWDC live keynote sendo transmitida pelo loop infinito. Eu não estarei aqui porque no momento da live, no mesmo, no mesmo, na mesma hora eu estarei no ar voando. Você pode dizer que eu participe via Wi-Fi do avião. Caraca, hein? Se tiver Wi-Fi no avião, eu vou participar. Fazer um Skype do Wi-Fi do avião. Vamos ver. Eu estarei indo para a China cobrir a CS Asia. A CS lá na Ásia. Que eu nem sabia que existia, para ser sincero. A gente só sabia que era... É algo novo, né? Não, eu acho que não é o primeiro ano, não. Não, já que você não foi na CS International, lá em Las Vegas, nada mais justo do que você visitar a Asia. Voltando a Xangai, que eu já tive em 2015, né? Vamos voltar lá. Vamos falar daquelas loucuras, porque geralmente sou eu. que falo mesmo dos produtos, muito louco. Cara, eu quero só ver. Eu quero só ver. Eu não vou estar lá dessa vez. É, só eu. É, quero ver. Se vira nos 30, né? Mas é tipo a MWC lá, loucura. Vamos ver como é que vai ser. E tinha um negócio aqui importante, peraí. É. E o terceiro convite é para você que quer aprender a fazer aplicativos. Isso, você, você e todos vocês. Aplicativos para iPhone, iPad, iOS em geral, né? O curso de férias da Quadro foi um hit no último verão. É um curso de sucesso. Hit do verão. E eles estão repetindo a dose agora nas férias de julho. Então é o curso de férias, um intensivão para você aprender a programar esses aplicativos para iOS e está com preço promocional. Então corre lá que o link está aqui na descrição. E o Gustavo me disse que está rolando um brinde especial para os inscritos do Loop Infinito. Que brinde, que brinde? Ele não me disse o que é. Hã? Ele não me disse o que é. Então eu... Mas por que? Porque é só para os inscritos. Mas nem para você que falou? É, ele não falou para a gente. Mas então não pode participar. É um brinde surpresa da Quadro, entendeu? Caraca, eu fiquei curioso, hein? Mas enfim, entra lá. Se inscreve lá na net. Não posso, gente. Não pode estar no regulamento. Regulamento? Tá bonito assim o negócio? Caraca! Quadro.com.br, link na descrição. Vamos então começar nas rapidinhas desta semana. Eu quero falar sobre o que mais chamou a minha atenção durante a Computex, que rolou lá em Taipei, Taiwan, essa semana, com mais novidades do mundo da tecnologia. Cara, a ASUS apresentou um novo Republic of Gamers impressionante. Olha essa máquina aí. Pasmem, senhores, esse daí é o Zephyrus. Um notebook topo de linha com uma GeForce GTX 1080 e um sistema, meu, o negócio é ultra fino. Ele tem 17 milímetros de espessura e ele consegue essa espessura com um novo sistema, que aliás é um padrão que a NVIDIA está querendo, que os notebooks têm a partir de agora, que quando você abre a tela, ele expande a parte de baixo para aumentar a ventilação da máquina, né? E aí resfriar todos esses componentes. É uma máquina topo de linha, mas nós ainda não sabemos quando ela será lançada e nem quando vai custar. Falando em coisa topo de linha, a Intel mostrou chip i9, cara, daquela linha Xtreme. I9. Dois mil dólares, uma CPU de desktop. É, isso é inovar, né, cara? I9. Por falar em Computex e também na Asus, foi apresentado lá em Taipei um notebook, na verdade um 2 em 1, que eles dizem que é o mais fino do mundo, nessa categoria, claro. É o 2 em 1, o ZenBook Flip S. Ele tem 10,9 milímetros, ele é 20% mais fino do que aquele MacBook de 12, ele tem uma tela de 13.3 polegadas e nesse corpinho pequenininho, tá ali dentro um i7, é isso mesmo, gente. Um Core i7 com tela 4K. Esse bichinho aí, pequenininho, super leve, ele vai custar 1.100 dólares, mas já tá todo mundo já encabulado com ele. Ele não destaca a tela, mas a tela gira 360 graus. Foi também apresentado outro, que é o ZenBook Pro. Ele tem uma configuração mais parruda ainda, tela de 15 polegadas e ele vai custar 1.300 dólares. Ele também foi apresentado o ZenBook 3 Deluxe e uma linha mais econômica ali, que é o VivoBook, não tem nada a ver com a nossa Vivo aqui, é um VivoBook da Asus, que começa por 500 dólares, ou seja, muitas novidades aí na linha de notebooks e desses super ultra finos, isso aí da Asus. Então eles não estão pra brincadeira. Muito louco. Agora eu vou falar do negócio aí que a gente não tem falado muito em rumores do iPhone 8. Do iPhone 8? Não temos falado, mas tem rolado muito. Mas tem rolado. E o último aí, olha isso, são fotos supostamente reais. Foi imagem. De carcaças. Foi imagem na tela. Do iPhone 8. Paz, meus senhores. Ele teria uma tela do tamanho da tela do S8, ocupando a parte frontal inteira do aparelho, a câmera mudou a angulação ali atrás, e sensor biométrico, sei lá, dizem que pode estar atrás, pode estar embaixo da tela, ou pode estar no botão lateral, que ficou maior. Eu vou comer desse botão porque ele tá maior. Pra quê? Pra quem fazer botão maior? Eu não sei. Eu sei que onde vazou esse iPhone 8 foi num teaser do filme do Homem-Aranha. Olha aí a imagem. Ah, mas... Ele tá usando... É igualzinho, vai. Mas cara... Não concordo. É igualzinho. Sabe por quê? Porque quem faz o filme do Homem-Aranha é a Sony. Que interesse que a Sony tem de divulgar o iPhone. Pô, mas olha esses ícones. Eu sei, mas a Sony, ela sempre divulga aparelhos da Sony nos seus filmes. Tem o logo do iTunes ali. Eu sei. Mas é o logo do iTunes, o logo da App Store. É loucura. É Sérgio Malandro. Ah! E aí? Não, mas calma. Ainda é a Sony que faz o filme do Homem-Aranha? Porque agora ele... Não, mas é... É. É, isso aí. Vazou. Peter Parker já tem. Gente, vocês não sabem o que é ter muito dinheiro na vida. Vocês não sabem. Não sei mesmo. Existe um termo lá nos Estados Unidos que chama Rocket Money. Rocket Money. É. Quem me disse isso, esse é um monge amigo meu. Rocket Money é quando o cara tem tanto dinheiro que ele pode gastar com foguete. É o caso do nosso amigo Elon Musk. Ah, sim, cara. E também é o caso do cofundador da Microsoft. Ele que tá apresentando aí é o protótipo de um avião muito louco de uma empresa que ele fundou em 2011, a Stratolaunt System. Em 2011 eles falaram, ó, vou fazer foguete. Aí a turma falou, você tá louco, né, mano? Você ficou doido. Dramatização na conversa. É. Você vai fazer foguete, você é louco, mano. E não é que agora, em 2017, seis anos depois, ele apresentou o seu protótipo. Não é bem de um foguete. É de um avião que tem 72 metros de comprimento, 117 de envergadura, de largura, de asa a asa. Caraca, velho. E ele tem dois corpos. Aí você vai falar, pra quê? É pra levar a gente? Não tem um corredor entre as asas ali, não? Não, ali, no meio, sabe o que vale no meio? Vão foguetes. Porque quando você precisa lançar um foguete, você gasta muito dinheiro. Pra você fazer a propulsão do foguete, pra ele levar satélite. Então, ele vai ser como se fosse um rebocador de foguete. O Stratolaunt, que já é o nome do avião que estão andando aí, ele vai ser um rebocador de foguetes. Ele vai pegar, vai pôr o foguete ali no meio, vai voar até 10 quilômetros de altura, que é acima de 30 mil pés, e ali ele vai soltar o foguete. O foguete depois segue a sua viagem e deixa lá em cima o satélite. Isso por quê? Vai ficar mais econômico. Preocupação de gente rica é muito da hora, né, velho? Eu tô preocupado aqui com a fatura que venceu, que eu tenho que pagar. A minha já venceu dia 25. O cheque especial, o robô pra todos. Pois é, mas você é cofundador da Microsoft? É, o Paul Allen tá... Então, vê como é que tá o Bill Gates aí, que é também um dos cofundadores. É só você olhar pra carinha deles lá, você vai ver que eles não tão muito mal. Enfim, essa é a ideia desse louco aí, vai economizar nos lançamentos de foguete, vai ficar mais barato você colocar um satélite em órbita, e é óbvio que ele vai encher o bolso de dinheiro. Vai que o avião é louco, é. Quero falar agora do Nintendo Switch, que tá difícil de encontrar até hoje. Eu acho. Sabe por quê? É culpa da Apple. É culpa das estrelas ou da Apple? Não, das estrelas. A culpa é da Apple. Da estrela a Apple, porque a Apple é uma estrela. Dizem por aí que a Apple está monopolizando a fabricação de componentes que o Switch usa também, e aí ela inteira não consegue fabricar esse negócio. Estão falando que parece que é isso. Eu não sei, né? É mais um desses rumores de mercado. Agora vamos falar de uma coisa sobre o Switch. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Multiplayer do Nintendo Switch. Não vai ter esse ano. Não, não. Isso é bom. É bom porque continua de graça. Porque a Nintendo vai lançar um serviço de multiplayer, lembra? Foi adiado pro ano que vem, e até lá vai ser tranquilo, né? Vai ter um aplicativo também pra celular, pra você marcar uma partida com alguém, sabe? Ter os amigos ali. Vai ter uma caixa que você pode comprar. É, um sistema de multiplayer, que hoje não tem. Mario Kart 8, por exemplo, tem multiplayer dentro do jogo, mas você vai ter um sistema pra todos os jogos. Vai chegar no ano que vem, e a boa notícia é que vai custar 20 dólares por ano. Então não vai ser assim absurdo que é a PSN ou a Xbox Live, sabe? 20 dólares por ano, tanto apaga. Pra você que é fanfarrão e não presta atenção na aula na faculdade, pra você que fica mexendo no seu celular, fica lá distraído, ou pra você que faz faculdade com ensino à distância, muita gente faz, né? Em casa, assistindo ali, vai fazer um tanto de coisa, não presta atenção em nada. Uma faculdade lá da França desenvolveu, juntamente com um desenvolvedor, um software chamado Nestor. Esse software, usando a câmera, a sua webcam, ele vai perceber se você tá prestando atenção. Se ele perceber que tá tendo um desvio de atenção ali, ele vai te dar um aviso, você tá, você não tá prestando atenção, amiguinho. Presta atenção na aula aí que você não tá prestando atenção. Ah, eu ia me f***ando isso aí. Se você não tiver prestando atenção, ele vai anotar ali no sistema os momentos que você não tá prestando atenção e vai te mandar um questionário com tópicos que foram falados naquele momento que você não prestou atenção. Putz, é o que é isso? É o Marapuca, é o Marapuca pra você que é fanfarrão. E esse sistema Nestor só é usado por enquanto online, mas parece que eles estão querendo implantar nas faculdades, sim. Pra ter umas câmeras dentro da sala de aula e ficar olhando a cara da turma pra ver se você não tá prestando atenção. Podia ter, sabe o quê? Fique esperto. Podia ter, tá ligado o sistema numa cadeirinha elétrica, sabe? Nossa, elétrica. Não cadeira elétrica. É morrer, pessoal, vai matar. Não, não, eu disse cadeirinha. A cadeira pode ser pequena, mas a corrente é grande. Não tem corrente, o pessoal é livre pra ir onde quiser. É o seguinte, tem um taserzinho então do lado assim, sabe? A pessoa desvia assim, dá um choquinho de leve assim, só, ô, acorda aí, maluco. Aí o cara... É, aí ele vai pra cima. Ah, não, só um choquinho, 9 volts, tá bom. É, bateria que você põe na língua, 9 volts. Bateria, bateria, é, 9 volts. Agora, você lembra daquela expressão na NET que um tal Steve Jobs disse que bons artistas criam? Como é que era? Não lembro da frase de César, não. E com ferro será ferido? Nossa, isso aí mesmo. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Tá cheio de grande artista aí, porque tá todo mundo roubando o trabalho do Snapchat, porque agora o Skype roubou os stories. Agora tem stories do Skype! Meu Deus! Tô esperando o dia do Excel, já falei. Stories do Excel, né, cara? Menu iniciar, stories. Ali, fazendo planilha, galera, olha tudo em cima. O que você tá fazendo aí? Vai ter stories, sei lá, no posto de gasolina, sabe? Fechamento do mês. Vai ter stories na privada. Fechamento do mês. Vai ter stories na Copa do seu trabalho. Mas também o Snapchat não é santo, não. Porque essa semana também saiu uma notícia que ele roubou a arte de um outro artista aí pra fazer filtro. Mas também ele tá todo fodido, você vai culpar eles? Os caras tão morrendo pra derrubar as ideias. Enfim, tem stories no Skype. Se isso é interessante pra você, agora você pode compartilhar os seus highlights lá no Skype. Tá um ótimo momento pra um aplicativo surgir que você manda um stories pra todo lugar que tem stories de uma vez só. Nossa, hein? Caralho, eu tenho muita ideia boa. Um agregador de stories. Eu não sou rico porque eu não quero. Porque essa é uma ideia ótima. Então, ó, faz o curso lá da Quadro e aprende a criar esse aplicativo, quem é de? Você conhece a empresa Nest? Nest conhece? Não. Aqui no Brasil ela não é muito conhecida, mas lá fora sim. Faz alguns termostatos, faz também algumas câmeras e a Google comprou a Nest há algum tempo. Pois é. Agora, a Nest apresentou uma câmera muito louca, que é a Cam IQ. O que a Cam IQ faz, menino William? Ela usa aquela tecnologia. Aquela loja de móveis, a IQ. Nossa, cala a boca. A Cam IQ usa aquela tecnologia de reconhecimento facial do Google, que o Google Fotos tem, né? Aliás, é que lá aparece bruxaria, né? Não, que é bizarro. Outro dia eu procurei Dragon Ball, apareceu os videozinhos, os clipezinhos de Dragon Ball. É bruxaria. Então, essa câmera usa essa mesma tecnologia pra ficar monitorando quem entra na sua casa. Então, ela fica ali com uma câmera de vigilância, como se você põe em cima da mesa, por exemplo. Alguém entra na sua casa, ela detecta e te comunica via smartphone. Aí, ó, entrou uma pessoa, aí você pode pôr o nome dessa pessoa. Ah, essa daí é o meu filho, isso daí é o meu filho, é a minha esposa, sei lá. Você vai pôr o nome, então ele identifica e ele sabe. Então, ele vai te avisando quem entrou na sua casa, que hora que entrou, certo? E se for alguém que ele não sabe quem é, ele vai te avisar também. É um rosto desconhecido. Pode dar um problema. Vixe! Também reconhece pets. Então, se você tiver um cachorro ali, sabe que... Sabe que daí, conheceria a senhora Perebas? Talvez sim, é um pet, né? É um pet, é um pet. Então, assim, a função desse negócio é essa. Só que ela tem uma particularidade muito louca. Ela filma em HD, mas tem um sensor 4K. Mas por que ela não filma em 4K? Porque ela usa o 4K pra dar o zoom no rosto. Então, ela é como se gerasse dois vídeos. Um pra ficar armazenado e o outro pra dar o zoom no rosto, entendeu? Mas não armazena local. É tudo na nuvem pra você ter que pagar 10 dólares por mês. Então, fica aí dado o recado, tá? E se você quiser, compra aí. Skynet vem aí. Olê, olê, olá. Quero falar agora do drone da DJI, que saiu semana passada, semana retrasada. O Spark. Você viu o Spark? Você teve vontade de comprar o Spark? O Spark não. O Spark é muito louco. Então, dá uma olhadinha aí no vídeo que tá rolando aí. O Spark, o quê? Tio Hernando, é legal. Se você não quer, não tem problema. O Spark em si, eu não quero. Se você não quer, você quer qual? Eu quero o Mavic. Certo. O Mavic. Essa é a sua opinião. O público tem outra opinião. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião? O que eu gostei do Spark é que ele é muito miniaturizado. Então, se você acha que o Mavic era pequeno, olha o Mavic do lado do Spark. Tipo, o Spark é nanico e cabe na palma da sua mão. Tem 16 minutos de autonomia de voo. Pode ser usado com controle remoto, como o do Mavic, ou com o celular. Mas o mais legal é que ele tem controles autônomos. Ele é tipo um drone, um drone pra sua mãe, sabe? Dá ali o drone, ela sabe usar. Pra sua mãe. A sua mãe saberia usar, né, Tio? Porque ela colocaria o drone assim na mão. Tirava. E o negócio ia sair voando. E ela ia controlar assim, com a palma assim da mão. Então, é muito simples. Você ia posicionar ele pra sua foto com gestos. Você controla com gestos e não precisa de um controle real. Ele estabeleza tudo sozinho. Então, muito bacana. Mas é legal, sim. É legal. É, eu tô interessado em um. Vamos ver se a gente consegue pra fazer um vídeo aqui no Loop Infinito. 500 doletas, o brinquedo. Eita. É, é caro. É legal, mas é caro. Os tribunais nos Estados Unidos estão empolvorosos. Ou empolvorosa, né, como o pessoal diz. Isso porque tem juiz que tá dando a louca e tá mandando prender a turma. Ah, eu vi essa história. O pessoal não quer liberar. Não, lá é outro motivo. Não quer liberar o código do iPhone, de desbloqueio do iPhone. Acontece algum crime. Aí eles vão lá e prendem o celular do criminoso. Fala pra ele, ó, seguinte. Você é acusado de tal crime. Quero que você me dê o código pra eu desbloquear o teu iPhone. Ele fala, não vai dar. Corta o dedo do cara. Porque às vezes o cara é suspeito só. Ele não pode ser preso ainda. Calma, ó, você é suspeito numa investigação. Eu não posso te prender ainda porque você é suspeito. Só que eu quero que você me entregue o iPhone. Eu vou lá e prendo o seu iPhone pra eu fazer uma investigação. Só que você fala pra mim que, ah, eu não sei a senha. Como não sabe? Aí tem juiz que tá mandando prender a gente lá por 180 dias. Seis meses. Mandando prender o cara por seis meses porque ele não tá querendo passar o pin do iPhone. Agora, aí tá uma, digamos, uma polêmica. Porque lá nos Estados Unidos tem a quinta emenda da Constituição. Essa quinta emenda diz que ninguém é obrigado a passar informações para produzir prova contra si mesmo. Entendeu? Informações. Só que os juízes entendem que isso não é uma informação. Ele entende que isso é uma chave de um cofre. Porque lá na lei ele pode pedir a chave de um cofre. Algo físico pra abrir um cofre. Mas tem gente que fala que não, isso é uma informação. Isso não é uma chave de um cofre. Enfim, tá um rolo louco. Já em alguns estados já foram presas algumas pessoas. E é isso aí. Fazer o quê, né? Como é que ele vai fazer? Fazer nada. O povo lá tá louco. Os juízes estão loucos. E a turma tá falando que não lembra da senha, não. Não, manda a presença e fala assim, não lembro da senha, não sei. Não sabe como. Dá um remédio pro caboclo dormir e pega o dedo dele e passa ali. Ou então gasta 900 milhões de dólares e vai com aquela empresa lá que desbloqueou pro FBI, lembra? É, puta barganha, né? Ô, negoção. Vai na Santa Feigênia aqui que tá mais barato. Caralho, o povo é muito burro. Pega o telefone, liga lá, Mansão Xavier, professor Xavier. É, lê a cabeça do cara, acabou, velho, acabou. Mansão Xavier. Ele tá fazendo uns frilas, porque tá foda a crise nos Estados Unidos. Não tá foda. O Trump tá cagando tudo lá. Agora, Júnior da NET, vamos falar sobre Andy Rubin. É Andy Rubin, o criador do Android. O sotaque Rubin, né? Rubin, né? Rubin, né? É o criador do Android. Ele tem uma empresa aí que chama o quê? Chama Essential. Essential. E agora eles estão lançando um smartphone, cara. Então, pensa bem, o cara... Não, é porque às vezes as pessoas não entendem o significado disso. O cara que idealizou um dos sistemas operacionais mais populares, criou um hardware, criou um smartphone, entendeu? E não é pouca bosta, não. O negócio é um topo de linha pra brigar com o iPhone, é pra brigar com o Galaxy S8. Inclusive, o design dele ali é bem misturado entre S8 e G6, você viu? É. Ele é uma mistura dos dois. Mas ele teve uma solução interessante e peculiar, eu diria, pra câmera, né? Porque a tela ocupa a parte frontal inteira e ela faz uma curvinha ali em cima na parte da câmera. Alguns mockups dos rumores do novo iPhone sugerem isso, que ele vai chegar até em cima ali e aí vai ter um espacinho pra câmera e pro falante pra você ouvir aqui. Mas já existe aí o Essential Phone, né? E uma pegada interessante é que ele é extremamente minimalista. Então, você não vê logo, você não vê marca em lugar nenhum do aparelho, né? E ele tem as especificações topo de linha, um Snapdragon 835, né? Com tudo ali high-end. Agora, o curioso é que ele também tem uma pegada modular. Então, ele também tem dois conectores magnéticos ali no canto superior direito, que, por exemplo, com o lançamento você vai ter um módulo de câmera 360, por exemplo. Aí você encaixa ali e você... Mais ou menos o que não chega a ser um snap, né? Mas ele é um... Mas é a mesma ideia. É um módulo, mas não é. Porque são acessórios, porque às vezes a gente pensa modular, algo que você vai arrancar do aparelho e vai pôr outro no lugar. Na verdade, não. Ele é um acessório que acaba acoplando através de... Usando meio magnético, né? Agora, é aquele negócio. O aparelho é robusto, ele tem uma boa configuração. O design é uma mistura aí de S8 com G6. É de um cara que tem um histórico bacana, de software, não de hardware. Agora, ele não tem uma empresa grande. Ele não é uma Apple, um Google, uma... É, a gente já viu promessas de, por exemplo, a Amazon. Lembra do Fire Phone? Que é uma empresa grande. Porra, o Fire Phone, quando a gente viu, falou, caramba, será que isso vai pegar? É, tinha cinco câmeras na frente que faziam... Mas ele acaba... Era um gimmick. Esse daqui, não. Você olha pra ele e fala, porra, isso aqui pode pegar, hein, cara. É o que o iPhone devia ser. Ela vai até lá em cima mesmo, no máximo, que ela pode ir embaixo, ela dá um... E o sistema de duas câmeras não é pra ter um zoom ou uma câmera aberta, é pra captar luzes sobre baixa luz. Ou seja, estão resolvendo um problema que existe de verdade. É. Enfim, acho muito legal. Então, eu acho ele muito bonito. Lembra o iPhone 5? Lembra que tinha um desenho quadradinho? Ele é quadradinho de lado assim, né? Vamos ver se pega. Tela de 5.7. E é claro que ele roda Android, sim. Então, o Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, custando 700 dólares, inicialmente só sendo vendido lá nos Estados Unidos. É claro. Ele é o segundo da minha lista de exclusivos dos Estados Unidos que eu gostaria de testar. Tem o Google Pixel que eu não pude testar até agora. Paciência. Vamos falar de história um pouco do mundo da tecnologia? História da humanidade. Ah, não. Vamos falar de algo que aconteceu há 10 anos. Há 10 anos, o Steve Jobs chegou para a Intel e falou, faça os chips do meu celular, por favor. A Intel falou? Não. Não. Eu não faço coisas móveis. Vai c******, Steve Jobs. É, eu faço para computador. Hoje... Se quiser, eu faço até para o computador aí. Hoje a Qualcomm domina o mercado de chips, né? De smartphones, porque a Intel comeu bola lá atrás. Agora, cara, a Qualcomm está começando a entrar no mercado de notebooks. A gente já tinha visto no ano passado a Microsoft mostrando o Windows 10 rodando no Snapdragon 821, na época. E agora, a Qualcomm anunciou o quê? A Asus, a Lenovo... A HP, né? E a HP, é. Vão fazer notebooks Windows 10 com chips Snapdragon 835, cara. Ou seja, é o sonho de muita gente você ter o Windows 10 rodando num dispositivo que usa um Snapdragon. Top de linha, né? Isso assim, eu... Ninguém sabe ainda como é que vai ser o desempenho desse Windows 10. O que é prometido é que vai rodar todos os aplicativos do Windows 10 convencional. Sim. Mas, cara, pensa bem. O negócio vai ter bateria durando muito mais, porque é um chip mobile. Otimizado para ser... Otimizado, cara. Para ter... Como é que chama? Desempenho. É. Para não gastar muito, ele tem... Eu estou chutando que ele vai ser, claro, melhor que todos os Atom tranqueira. Claro, isso é óbvio. Vai ser melhor que os Core M da vida. Eu acho que ele vai passar o i3 e bater com o i5. É meu chute. Eu posso estar bem errado, mas esse é o meu chute. É claro que isso é tudo, mas não dá para... E outra, a plaquinha do Snapdragon 835 é desse tamanhinho. Então, você vai ter mais bateria no notebook, ele vai ser mais leve, vai ser mais fino. É, pelo que eu li também, os dispositivos serão mais conectados. Sim. Eu não sei como é que vai ser essa... Assim, hoje o teu notebook, ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi... Não, ele vai ter chip, ele tem 4G. Exatamente, ele vai ser conectado. O Snapdragon, ele não é só um processador, ele é um conjunto de... Exatamente, ele é essa coisa da miniaturização, você consegue fazer tudo num chip desse tamanhinho aqui, ó. Sim, é bizarro. É coisa de louco. Olha a foto aí de um chip, de um 835, que eu postei no meu Instagram, aliás, segue lá. Então, essas novas máquinas ainda vão ser apresentadas, né? A expectativa é que elas cheguem ao mercado até o fim do ano, mas eu estou esperando uma revolução nos computadores de intermediários e de entrada. Cara, deve ser uma coisa muito louca. Te cuide, Intel. Tomara que você tenha mais desempenho com um preço mais legal, né? E outra, você já reparou que um celular tem jogos com gráficos muito melhores do que muitos notebooks por aí? Muitos notebooks, muito. Vai ter isso também, cara. Uou, o Jornal da Net! O seu celular. Tá tipo um stories que eu tava gravando em madrugada, né, cara? Meu Deus, já acabou. Podia ser ouvido, fazer uma live 3 da manhã, ver se alguém acompanha. Duvido. Qual o melhor horário de live pra vocês? Porque as lives vão voltar aqui no loop. Ah, vão voltar em breve. A gente tá falando isso por uns três meses. Não, mas já tem uma novidade. As lives vão voltar tanto que vai ter até podcast meu. Nossa senhora, essa eu quero ver. Estúdio tem, quero ver gravar. Ah, estúdio tá bonito. Vocês estão vendo os vídeos, tá bonito. Depois a gente vai falar mais disso daí. Muito bem. Senhoras e senhores, tem um recado aqui no final, como sempre, né? Os nossos parceiros da onde? Da Estúdio Geek! Qual é a camisaria? Fala, não. Cacaroto? Achei que se fosse falar. Qual é a cacaroto? Cacaroto? Seu verme insolente. Por falar em cacaroto, a Estúdio Geek tem uma linha agora do Dragon Ball. Ah, pô. Tem uma linha do Cavaleiros do Zé, mas é sério. É que na hora. Do Cavaleiros do Zodíaco, do Dragon Ball. Eles sempre vão pegando a licença pra fazer as camisetas. Então eles têm da Marvel, eles têm do Dragon Ball, eles têm do Cavaleiros do Zodíaco. Pois é. Conheça a Estúdio Geek. É, fica o recado pra quem ouviu os primeiros anúncios que a gente fez, olhou, tem coisa nova. Então vai lá e use o cupom LOOPINFINITO para ter 20% de desconto. Entra no site, usa esse cupom aqui, LOOPINFINITO, você tem 20% de desconto, qualquer coisa que você comprar no site. E vira e mexe, tem umas promoções muito loucas lá. Outro dia teve até R$19,90, ainda com 20% de desconto e ficava de graça. Se você comprar 5 com 20% de desconto, uma saia de graça, né? Uma saia de graça, é. E aí você aproveita o frete, um frete só pra todas elas. Muito bom. Só vale no site, não vale na loja física. Só no site. Tem mais um recado aqui também, ó. A saga do Razer lá resolveu, depois eu vou fazer um vídeo contando a história. Deu certo. Deu certo. Mas ó, tô vendendo então aquele Republic of Gamers. Olha aí. Que eu mostrei lá no vídeo, o Strix. Tô vendendo isso daqui. Link tá na descrição. Tô vendendo também, eu tô vendoso hoje. Olha aí. O iPhone Jet White. É aquele que você fez? Aquele lá, é. Porque chegou o adesivo que dá impermeabilização, aí eu troquei. É que quando abre, perde o certificado. Tá funcionando bem agora, não corre o risco dele, né? Chover e bifar. Ou derrubar uma garrafa de água. Veja bem, né? Garrafa de água que não derruba. Então agora que ele tá a zero bala, eu estou vendendo. Então o link também está na descrição. Eu também tenho um anúncio. E sei lá, tô vendendo minha alma aqui também. Claro. Não vale muito. Eu vou vender, quem não se lembra do iPhone azul 6SC do Jornal da Net. Ah. O vídeo já tá com quase meio milhão de views aqui no loop. Aliás, muito obrigado a todo mundo que assiste o vídeo. Olha, 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 só quase um milhão. Eu vou vender esse iPhone, ele nunca foi usado, por incrível que pareça. A gente fez aquela experiência nele lá, eu desliguei ele e guardei na caixa. Ele nunca foi usado de verdade, cara. Tanta gente passando necessidade, os celulares estão aqui parados. Eu vou vender um iPhone 6SE azul. Você que comprar vai ser o único do Brasil que vai ter esse negócio. Então me procure pelo Tuviter. Tuviter. Arroba Junior na net, me procure lá pra você comprar o iPhone SE. O que é isso de essa mania de chamar W de V? Da onde vem isso? Sei lá, eu sei que eu escuto isso aí no podcast, o Léo Lopes fala no Radiofobia. Muita gente fala, procure no Tuviter. Bom, senhoras e senhores, vamos encerrando mais um Lopecast. E é isso aí, né? E é isso aí, semana que vem. Não tá fácil, mas teve essa semana. Não tá fácil, mas teve, é ótimo. Não tá fácil, mas teve. Bonito que não tá, mas teve, entendeu o que eu tô falando? Ah, tá. Não tá, mas teve. É um paradoxo gramatical. Mas tá ótimo. Semana que vem, eu não estarei aqui no loop, mas estarei nos vídeos aí pra vocês. Então vai ter muito vídeo semana que vem, viu? Se vocês estão reclamando que não tem vídeo, vai ter vídeo, porque vai ter na CS lá, vamos lá, um monte de vídeo. Mas também não fica falando, ai, que produto inútil. Gente, eu vou estar na Ásia, eu vou estar mostrando coisa meio louca. Que isso aí. Bom, pessoal, valeu pra acompanhar mais um Lopecast. Dê o seu joinha, compartilha esse vídeo. Quem está aqui, porque ele tá de férias ainda. Mas ele tá aqui. É, ele interrompeu as férias dele, depois ele te deu um puta rola. Esse é uma bagunça. Abraço. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, sininho. Põe o sininho aqui. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, que no vídeo do Moto Z Play, aliás, que eu tô vendendo, já deve ter vendido, eu apareci com uns arranhão aqui no braço e o povo começou a especular sobre o que é isso, tá? Isso aqui foi um acidente com a Senhora Perebas, tá bom? Então sigam a Senhora Perebas no Instagram, pra vocês saberem o que tá rolando. Tá aí na descrição a Senhora Perebas. Você já seguiu a Senhora Perebas? Não, eu não sigo nem o Kenji. Mas o Polishop continua o contrato ou não? Agora eu tô no Shoptime. Porque tu tá fazendo esses vídeos de bancada agora, o pessoal fala, ó, daria um bom apresentador de Polishop. É top comment. Ratinho, que eu até dei uma zoada na edição lá, com o Epa. Segue o Ralf no YouTube, que todo ano tem vídeo. Todo ano? O cara é o Ralf, velho. Esse ano ele já postou. Ele já desistiu do Loopcast. Mas ele tava com o cabelo meio lambido hoje. Hã? Bom, vamos encerrando então mais um Loopcast. Bom Disney. Fiquem agora com o programa... Fiquem com o programa... Rony Von, que eu participei, inclusive. O programa Boa Noite. Rony Verc orientation. Rony Verc mount. Rony Verc. Rony Verc. Rony Verc.